Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim aqui fazer a resenha com vocês desse produtinho, tô de cachos, tá? Da Salon Line. Vim fazer a aplicação também, além de dizer o que eu achei, o que eu senti desse produto, vim fazer a aplicação junto com vocês. Se vocês querem ver como é que eu apliquei e o que eu achei desse produtinho, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Então agora eu vou aplicar. Então vou dividir meu cabelo no meio, dois, pegar uma quantia, dessa metade eu pego uma mecha e vou aplicar. Aí eu vou pegar mais um pouco e passar na outra metade desse, no outro quarto do cabelo. Agora que eu apliquei, eu vou jogar todo o meu cabelo pra frente e vou começar a amassar. Espero que vocês consigam ver. Mas é só jogar pra frente e amassar. Aí eu passo os dedos pra desfazer os cachinhos pra não ficar... pra separar os fios e amasso novamente. Separo os fios e amasso novamente. Agora eu jogo o cabelo todo pro lado e amasso. E amasso aqui também, pra pegar toda a região, pra não ficar nenhuma parte sem amassar, sem ativar os cachinhos. Jogo pro outro lado, mesma coisa. Jogo pra trás, jogo pra trás, amasso essa região do couro cabeludo, pra não ficar nada sem ativar o cacho. E como eu sempre faço, agora eu vou deixar ele secar assim, ao natural. Eu não seco com o secador, vocês sabem disso. Vou deixar ele secar ao natural. E aí eu venho pra dizer o que eu achei. Então, meninas, ontem eu apliquei o Tô de Cachos. Era pra mim ter voltado aqui pra mostrar pra vocês o resultado depois de seco. Eu não consegui voltar. Então, eu decidi vir hoje. E foi bom, porque daí vocês já ficam vendo também como que fica o day after do cabelo. Eu tirei fotos do dia de ontem do meu cabelo seco. Vou passar pra vocês estarem vendo também como é que ficou ontem. Mas eu achei interessante vir mostrar. E assim, eu dormi fronha normal, não foi fronha de cetim e não dormi com cabelo de abacaxi, tá? Eu dormi com o cabelo solto, totalmente solto, e na fronha normal. E esse é o resultado do cabelo no dia seguinte, tá? Espero que vocês estejam conseguindo ver. Ele continua com os cachinhos. É lógico que ele soltou um pouco de frizz, não sei se vocês estão conseguindo ver. Tem um pouquinho de frizz, mas isso é normal no cabelo cacheado, principalmente no dia seguinte, se você dormiu sem nenhum cuidado com ele. Eu acho que vocês conseguem ver como os cachinhos ainda estão bem definidinhos. Olha, espero que vocês consigam enxergar os cachinhos. Eles estão bem definidinhos, bem soltinhos, tá? Não tá aqueles cachinhos todos, como que pode ser, embrenhados, assim, embaraçados, assim, né? Eles estão com os cachinhos bem soltinhos. E o cabelo está super macio. Meu cabelo tá macio. E dá pra mim sair com meu cabelo assim, normalmente, sem eu precisar fazer absolutamente nada nele. Então, resumindo. Gisele, você aprovou. Tô de cachos, né? Como eu disse, eu tava testando aqui junto com vocês. Super aproveito, tá, meninas? Eu não sei quantos dias de day after ele vai aguentar os cachinhos. Mas só dele ter durado de um dia pro outro. Porque, às vezes, eu tenho um compromisso logo cedo e eu quero deixar o meu cabelo direitinho. Então, por exemplo, eu lavo no dia anterior, eu tenho o maior cuidado com o meu cabelo. Faço abacaxi e tal, pra não estragar. E, mesmo assim, às vezes, no dia seguinte, tem que fazer uma revitalização nele. Tem que revitalizar os cachinhos, porque não estão muito legais. Mas, às vezes, eu tô achando os cachinhos super legais. Lógico, se fosse um evento importante, uma coisa importante, eu ia dar só um tapinha nele. Mas, pra sair pro dia a dia, coisa assim, o meu cabelo tá ótimo. Eu consigo sair com ele sem fazer absolutamente nada. Então, super aproveito, tá, meninas? Super mesmo, super indico. Esse daqui é o cacho dos sonhos, pras curvaturas 2A, B, C, até o 3A. Que é onde se encaixa o meu cabelo, tá? Mas tem pras outras curvaturas. Que é o Crespo Divino. E esse daqui, que é o Crespíssimo Poderoso, tá? Que são pras outras curvaturas. Quem não conhece direito o cabelo, tem os desenhinhos aqui pra facilitar, tá? Ele tem óleo de amêndoas, que é rico em vitamina E, A, B1, B2 e B6. Ele tem tutano, que é rico em proteínas, carboidratos e colágenos. E óleo de moringa, que é rico em ácidos graxos e vitamina A e C. Aqui diz frizz, nem pensar. Eu não concordo muito com isso, porque cabelo cacheado, sem frizz, é praticamente impossível. Se bem que ontem ele tava bem sem frizz, assim, sabe? Mas no dia seguinte ele já fica com um pouquinho de frizz. Mas pra mim é normal, cabelo cacheado com frizz. Será que você faça aqueles cachinhos mais durinhos, que fica meio... Efeito bem gel, assim, sabe? Mas senão ele vai ter um pouquinho de frizz. Mas pra mim é normal, já acostumei. Começo a estranhar um pouco. Quando eu saí da escova progressiva e vim pros cachos, eu estranhei um pouco. Mas agora eu já acostumei, já acho normal. Aqui diz também que eles indicam utilizar esse produto junto com a gelatina. Vai ter volume sim. Eu não testei ainda a gelatina, vai ter volume sim. Aqui, tá? Eu vou testar, tá aqui, eu vou testar. Eu quis testar só ele, eu vou testar só a gelatina e eu vou testar os dois juntos. E vou trazer pra vocês o que eu acho de cada um. Mas eu achei interessante testar primeiro só ele, pra ver. Porque às vezes a gente não quer ter que passar vários produtos ao mesmo tempo. E eu achei que só ele super valeu a pena, tá? Então ele é da sala online, liberado pra no pool. Espero que vocês também tenham gostado do resultado. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, o que queiram fazer. Se você já testou, deixa aí também nos comentários. Mas obrigado pelo carinho de estar aqui comigo mais esse vídeo. Se não é inscrita no canal, se inscreve pra não perder nenhuma novidade. Logo, logo trago a resenha do Tô de Castro da gelatina. Então, se não quer perder, se inscreve aí no canal. Se gostou, deixa o seu joinha. Compartilha com as amigas, favorites. Isso me ajuda muito na divulgação do meu canal. Tá bom, meninas? Super beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!